Oi, aí, eu sou a Patrícia Salvador e esse é o Radar. Está começando o programa de todas as tribos na televisão pública de todos os gaúchos e gaúchas. E tu está nos assistindo graças ao sinal digital da TVE pela internet e no endereço que está na tua tela. Digita o site no teu computador, tablet ou smartphone, clica na aba direita TVE ao vivo e estamos aí pronto contigo em qualquer lugar. A gente também está nas redes, YouTube, Face, Insta, Twitter. Acompanhe o programa. Sexta é dia de antenado com as notícias da semana do universo pop e cultural. Tu vai saber tudo também sobre a pós da PUC em produção musical, comunicação e entretenimento. E sempre com a gente uma banda. Hoje quem está aqui é segregatório. Bora de som? Acompanhe o programa. Acompanhe o programa. O que é isso? 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 películas, vocês podem negociar, tem descontos para os alunos, para funcionários, para a comunidade, então dêem uma olhada lá, que é bem fácil de poder cursar o curso. E só bem geral, vai ser no período noturno, segunda, terça e quarta. Sim, as aulas são segunda, terça e quarta, no período noturno, a partir das 19h30, e alterna, tem dias que o aluno, tem semanas que o aluno vai ter aula segunda, terça e quarta, outras segundas e quarta, outras terças e quarta, dependendo do andamento do semestre. Muito obrigado pelo apoio. Bom, o Radar faz um intervalo curtinho e já já, até de volta. E aí 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 Não sai mal E aí Não tem chance Despear E aí 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 Mandatory Barses await Penalty Barbariality Mandatory The last Disgust empathetic Beedu Ped아니 1996 Nothing With a White In 90 N still Misty-awake-trajectory Parts is a wait-dread-now-die Barbar-reality-mandatory The last discussed The last of the day The last of the day The last was a high-dreamer The last is a high-dreamer The last is the 3-day-art-up tutorial The majority of the day They are going to be recorded Vamos lá, Radar! O ataque! O ataque! O ataque! E não vai É a luta A luta de glória Corpses ao Wings Segregatóron ao vivo aqui no Radar. Bem-vindos! Opa! Tudo bem? Muito obrigado. Legal. Prazer é nosso. Muito bom. Bom, Lucas, quero saber de ti, como é que tu descobriu que tinha essa voz? Guria, isso aí. A gente começou a banda, digamos assim, a história, né? Foi lá no colegial. A gente sempre falava, um dia fazia um som juntos, né? E daí o tempo passou e cada um foi pro lado, mas só que manteve a música como um hobby. E estudou um pouquinho de música também, instrumentos, até que o dia que a gente voltou e marcamos o ensaio. E selecionamos ali alguns covers pra tirar no ensaio. Chegamos no ensaio, cada um tocava uma coisa. Daí, então, foi aí que a gente descobriu a habitidão pra compor. A causa é que eu parei pra pensar, caramba, a gente gastou gasolina pra vir aqui. Horas de estúdio. Equipamento que vai e vem. Cara, vamos produzir alguma coisa. Vamos criar algo. E foi daí que partiu a ideia, a proposta, no caso. Depois daí a gente lançou um EP, o Death Bells, e a gente manteve essa proposta até o momento. E como é que vocês chegaram aos timbres aí, até definir exatamente esse estilo Doom, né? Que é um dos desdobramentos ali do metal, né? Sim. A gente selecionou dois subgêneros do metal extremo, o Death Metal e o Doom Metal. O Death Metal pra dar aquela pitada de agressividade nas músicas, né? E o Doom Metal, porque o Doom Metal, ele tem esse apreço maior pela questão melódica, sentimental. E as composições, o instrumental da banda, é um instrumental que ele direciona o humor do ouvinte. Passando por trechos melódicos, melancólicos e desesperadores, a riffs empolgantes e violentos. E eu acompanho isso com a mudança de timbres no vocal também. Já a questão lírica das músicas, né? A gente usa como referência o filme Hellraiser. Mas só que se a gente ficasse só no filme, ia ser muito ficcional. A gente queria se aproximar mais do público. Então, as letras, elas escrevem os sete pecados capitais, as práticas pecaminosas, as falhas, as corrupções, as imperfeições humanas, enfim. Bom, e isso tudo vai ser apresentado num álbum logo, logo, né? Quero que tu conte tudo pra gente aí, porque vocês já têm EP, então o pessoal já conhece vocês, né? Mas vem coisa nova aí. O álbum vai ser, esse aqui é o Le Martians Dominos, vai ser lançado dia 6 de março. Ele foi produzido pelo Hernandes Savares, lá em Bento Gonçalves, na Soundstorm Studio. O álbum vai contar com dez faixas autorais, sendo que sete delas são inéditas, e três faixas que a gente remasterizou com todos os novos timbres pra esse álbum. Muito bem. E, assim, o cenário pra esse som mais pesado, tu acha que ainda é mais favorável no exterior, no resto do Brasil, ou lá em Bento, o pessoal aceita, na boa? Com certeza. Tem o pessoal que gosta de heavy metal, né? Quando eles se deparam com um tipo de som mais agressivo, mais violento, com distorções mais estridentes, né? Uma bateria mais veloz, eles admiram. Mas, lógico, que o nosso som, o público maior, tá lá pra cima na Europa, que tem um ouvido mais atento à parte melódica das músicas. Muito bem. E depois de lançado, então, o disco, o plano de vocês é fazer show, seguir compondo, assim, o que é que vem aí? A gente tá trabalhando intensamente pra divulgar o álbum, junto com o Our God's Press, do nosso amigo Michael Leite, e a gente tá disseminando ele nos diversos canais digitais, né? Tanto é que, domingo agora, a gente gravou um videoclipe pra ser divulgado, disponibilizado, junto com o lançamento do disco. Mas, depois que a gente terminar todos esses trabalhos, né? De divulgação, a gente vai abrir a agenda agora, no final do mês, pra estar nos apresentando, levando a nossa música ao público, e o público poder estar próximo de nós e conhecer a banda também. Claro, e última hora é correria, né? Com certeza. Bom, o pessoal encontra vocês nas redes sociais. Quem quiser chamar pra shows e eventos, pode nos contatar através das redes sociais, com qualquer membro da banda, ou com a nossa assessoria de imprensa, o Our God's Press. Muito obrigada, então. Obrigado. Valeu. Sucesso, pessoal, que por hoje, o Radar vai ficando por aqui. Pra quem chegou e já tinha começado ou perdeu o programa ao vivo, daqui a pouco rola reprise às 9 horas da noite. Mas continua assistindo a TV, aqui na sequência tem o consumidor em pauta. Boa noite, bom fim, de beijo, até segunda e vamos de mais música. Que legal. Boa noite. 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 Música 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 Música